Isso! Viu, niu, niu, niu! Quem comeu a lua? Quem comeu? Espera aí que eu estou raciocinando Espera aí, não para no meio Esquerda, garoto Ah não, aí vai ferrar Do meio, rápido Lua Midgard e Sol Lua Midgard e Sol Pensa Ah não, aí é mais complicado do que eu pensava Ai não Aí não Não Levanta Esquerda, garoto Não 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 Ah, achei que tinha que descer. Nossa, mais fácil que eu pensava que ia fazer. Você precisa deter a corrente. Como? Eu... Eu não sei. Espera, eu sei o que fazer. A faca dela? Não tem outro jeito. Não está dando certo. Devia ter funcionado. A faca dela. Eu sei, mas salvou você. Você foi esperto, garoto. Não tem outro jeito. Ela sumiu. O que a gente faz? Por que está bugando? Vamos continuar. Só pelo nosso que não acha que o Instituto da Mulher, pelo do Fred, pelos outros clientes, tudo lá. E o nosso acho que deve ter alguma opção lá que ele deve ter marcado para não seguir alguma coisa. Porque depois dá. Como é que chama? Instituto não é significado. Não aparece. Não aparece. Eu adivetei. Olha lá. Não aparece do jeito que o Fred parece. Olha lá. A gente conseguiu. Vamos de lado. Você não bloqueou o que ele está aí? Não bloqueou. Tá com o Instagram dela? Não que dá. Não é só. Está com o estado. Não que dá. Carota. Você não bloqueou o estranho não? Não, com a nossa ponta. Ah, já sei. Já sei. Já sei. Vai puxar a noite aqui. Não. Não somos homens. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. Diretinho. E você deve ser melhor do que eu. Entendeu? Diga. Eu vou ser melhor. O poder dessa arma e de todas as outras. Feito aqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina. Pelo autocontrole de quem a empunhar. Essa é a verdadeira força de um guerreiro. Nunca se esqueça disso. Muito bem. Vamos. Vamos. Olha lá. Agora. Parece que o que aconteceu. Que verdade. Tarda. É que eu quero focar o nervoso. Nada. Tenta, amor. Tenta, amor. Muito bem. Mire no rosto. Que Buzz. Five. Tchau, tchau. 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 Você vai guardar nosso segredo. Hmm... Ainda não consigo ler. Ficou massa sentando. Não. 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 Então, vamos lá. Vou tentar fazer uma secundária aqui, né, porque esse jogo não me ajuda. Ei, olha quem está de volta. Não falei que ele ia ficar bem? Vamos começar. Tchau. 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 Amém. Resistente. Precisa de algo mais? Tá. Boa sorte. Tá. Boa sorte. Não. Se eu sou um deus, talvez eu voe. Não, não. Deuses também devem seguir a trilha. Eu garanto. Olha, não fica bravo. Mas eu vi essas suas lâminas antes. Embaixo da casa. Quando eu me escondi. É por isso que nunca me deixou descer lá? De onde elas são? São o meu fardo. De uma vida que ficou pra trás. Bom, estão na minha vida também. E quero ouvir a história. Essa época morreu. Revivê-la é... Desnecessário. Como a verdade pode ser desnecessária? Um dia... Você entenderá. Vou acreditar em você. Vamos pular. Sério? Ah, não. Péssima ideia! Péssima ideia! Péssima ideia! Eu acho que aconteceu nada! Hum. Eu acho que aconteceu nada! Estou, mano! Estou. Você vai! Vai! Obrigado. Minir, por que Tir se sentiu responsável pelo que Odin fez aos gigantes? Houve um incidente pouco depois que Olmyonir foi forjado, quando Tir marcou uma reunião diplomática entre Odin e os reis gigantes. Foi no início da longa guerra. A vitória não passava de um sonho, e os Jotnar poderiam afetar o equilíbrio entre os Aesir e os Vanir. A gente termina depois. Olha! Toma! Desenheu? Eita, que parte não! E esse dinheiro pra cá? Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não acredito que um filho mataria o próprio pai, que loucura, né? Eu sei, a gente só viu um dos lados, mas poxa, o próprio pai? Tipo, eu fico bravo com você às vezes, mas... É mesmo? Às vezes sim, um pouco, mas nunca te daria uma facada nas costas. Não. Creio que não. Esse clã não queria que ninguém entrasse. Como a gente vai passar? Deve ter o jeito de abrir o portão. Talvez com uma roda d'água grandona. Foi o que pensei. Vai, toma cuidado! Vai, toma cuidado! Não. Tentando. 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 Tô preparado. Ah, que bom que eu sou seu amigo. Ah, que bom que eu sou. Ah, que bom que eu sou. Ah, que bom que eu sou. Ah, 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 bom. Ah, bom que eu sou. 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 Ah, bom. Ah, bom que eu sou. 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 Ah, bom. Ah, bom que eu sou. Ah, bom que eu sou. contando sobre isso. O que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?